Levanta a mão lá em cima, levanta a mão lá em cima, muda a energia positiva, pra nós é X9 Polistana, pra esse homem, essa graça de Papai do Céu, que tá compondo essa aula musical hoje, e revê-nos um Pai Nosso maior de Maria, pra a gente poder começar com muita fé, porque a gente tem vitória pra conquistar, Pai Nosso que está no Céu. Seja o nosso nome, creia o nosso nosso bem, seja o bem da nossa vontade, assim na terra como no céu, como a nós que cada dia nos vale hoje, que vai a nossa vontade, assim como nós perdoamos aqueles que estão pedindo, que não deixeis da alimentação, Pai e Pai e Pai, Amém. Ave Maria, cheia de graça. Seja o nosso amor, que ele me enxerou a morte, mas eu quero, que ele me enxerou a morte, que ele me enxerou a morte, que ele me enxerou a morte, que ele me enxerou a morte. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto